Disco da Casa Edson, Rui de Janeiro. Não merece estruelos ou se canto, O magoado e sentido provador. Não merece o meu amor tão santo, Não reflete o dia a festa e de meu povo. Não merece o meu amor tão santo, Não reflete o dia a festa e de meu povo. Não reflete o dia a festa e de meu povo. Não reflete o dia a festa e de meu povo. Não reflete o dia a festa e de meu povo. Não reflete o dia a festa e de meu povo. Não reflete o dia a festa e de meu povo. Não reflete o dia a festa e de meu povo. Tá vendo, minha filha, como isso é gostoso e eu choro as minhas mágoas, você não tem pena de mim quando você fizer uma ruptura.